Olá! No vídeo de hoje, vamos falar sobre um livro onde você encontrará várias poções de amor, cura, prosperidade, riquezas, exorcismos e até trabalho com o tarô. Eu sou o Dux. Eu sou o Steiner e você está assistindo o canal Xabalon. O livro de hoje, como você já viu no título do vídeo, é Poções Mágicas de Gerina Duinch. Gerina Duinch é uma autora New Age, ou seja, ela escreveu bastante numa época atrás, que, onde a bruxaria estava começando a sair das sombras, estava começando a entrar em foco, e ela fez vários livros importantes dentro da UIC Paganismo. Um deles é Poções Mágicas, outro é Magê com as Velas e o outro é A Arte de Realizar Feitiços, se eu não me engano. Dentre outros, tá? Porque ela tem vários. Ela é uma autora muito conhecida no meio pagão. Existem muitos relatos sobre as poções durante a história. Nas lendas, nas histórias mitológicas e até mesmo na cultura pop. Temos vários exemplos em filmes como Harry Potter, onde o professor Snape é conhecido... Oi? Ah, amor. Ai, tá. Onde o professor Snape é conhecido como o mestre das poções. Temos também histórias mais clássicas, como Tristão e Isolda, e também Macbeth, onde tem uma cena onde bruxas se encontram ao redor de um caldeirão para realizar uma poção maligna. Na mitologia, a gente já pode ver poções em Homero, com a grande feiticeira Circe, tentando enfeitiçar a sua rival, que eu não lembro o nome agora. Ela era do Glauco. O Glauco era feio, mas Circe tinha se apaixonado perdidamente por ele, e ele queria que essa mulher por quem ele estava apaixonado também fosse apaixonada por ele. Foi pedir a Circe uma poção. E a Circe entregou para ele uma poção que transformou a rival num monstro. Existe também um rumor de que Cleópatra usou uma poção do amor para poder seduzir Júlio César. Tipo, a gente não sabe se é verdade, né? A história nunca disse nada sobre isso, mas existe esse rumor. As poções do amor sempre existiram no imaginário da humanidade, e isso é muito bem trabalhado, muito bem explorado na cultura pop, nas lendas antigas. Assim, algumas pessoas morrem de medo das poções do amor, entendeu? Outras utilizam sem pudor nenhum. E é aí, cada um de acordo com a sua consciência, cada um de acordo com a sua crença. Então, gente, se vocês quiserem saber sobre aquela história que eu falei da Circe, é só olhar na Odisseia de Homero, que lá vocês vão ver tudo direitinho, né? Mas perfeito. Voltando à ideia, né? Que a gente trouxe, o livro Poções Mágicas. Aqui a gente tem diversas informações sobre poções do amor, poções de cura. Nossa, a autora fez mais de 150 poções e botou no livro. 150 eu não tenho certeza, mas mais de 100 eu posso dar certeza para vocês. No decorrer das eras, as poções, elas vêm sendo utilizadas para vários efeitos. Para cura, para riquezas, como a gente falou antes, entendeu? A gente já falou também sobre as poções do amor. E vamos falar um pouquinho mais delas também, mais à frente no vídeo. Então, se você quiser saber, é só ficar ligadinho aí, que daqui a pouco a gente vai dar o livro. Já, já pode vir até uma poçãozinha do amor para vocês aí anotarem. Quem sabe? É só ficar de olho e ver o vidro bem aberto. A Gerina Do It, no livro, ela traz muitas informações sobre as poções. Ela faz uma relação muito interessante sobre ervas, elementos, planetas, tudo dando um beabá a como você criar a sua própria poção e até mesmo receitas prontas de poções clássicas, muito antigas de época medieval e poções um pouco mais modernas. As medievais são muito loucas. Muito loucas. Vocês têm que ver a quantidade de ingredientes malucos que têm nessas poções. É bom deixar claro que a maioria dessas poções medievais, elas usam, entendeu, elementos que são praticamente venenosos. Não sabemos se elas foram ingeridas naquele tempo, mas hoje a gente deixa bem claro que é melhor não ingeri-las. Tem algumas receitas também de poções para aliviar a depressão, para trazer alegria, entendeu? E ela deixa bem claro no livro essa questão também de que, tipo, se você tiver com alguma enfermidade, alguma doença, é legal. E o ideal é que você procure um médico para se tratar, para fazer um tratamento, um acompanhamento médico. Então, nunca deixe de procurar um médico caso você tenha algum problema de saúde. Como a gente já começou a falar das ervas e todo o potencial que a Gerina botou no livro sobre elas, uma das mais famosas é a mandrágora, né? Eu tenho certeza que vocês já devem ter ouvido falar dela. Ela tem uma egrégora incrível em torno dela. É, queridinha de muitos bruxos. Todo mundo sonha em ter uma mandrágora em casa, né? E pensar em tudo que dá para fazer com ela. A Gerina botou no livro várias poções que você consegue fazer com a mandrágora. Claro, a maioria delas para não ingerir uma ou outra receita. Era uma receita usada antigamente, como eles tinham como medir, digamos assim, a quantidade que pode ser ingerida. Eu não vou falar para vocês fazerem isso em casa, porque a mandrágora é uma planta venenosa e tem que ter muito essa noção de quanto você pode fazer, botar para poder ingerir. Até porque a mandrágora é uma planta muito difícil de se conseguir. Ela é nativa da Europa e não é de qualquer lugar da Europa. O cultivo dela hoje não é fácil. Assim, a maioria, não vou falar todas, mas a maioria das mandrágoras que são comercializadas hoje, na verdade não são mandrágoras. É uma outra planta que a gente pode chamar de parente, mas cientificamente ela não tem muito a ver com a mandrágora, só que os bruxos da América do Norte, eles a utilizam e garantem que ela tem as mesmas propriedades mágicas que a mandrágora. Tem até o nome dessa planta no livro, a gente pode até puxar daqui a pouco para passar para vocês, ou então a gente deixa aqui que fica mais fácil. Mas lembrando que essa é uma prima da mandrágora e mesmo assim ela é venenosa, ok? Ainda é perigosa. Só vamos deixar esse ponto bem ligado para vocês. A gente tem que pensar também que, tipo, a gente está falando de era medieval. As pessoas viviam muito no campo e como é uma planta nativa deles, eles conheciam e eles sabiam administrar a quantidade correta. A gente geralmente, nesse nosso tempo de modernos, não sabemos nada sobre isso. Muita parte desse conhecimento foi perdida. Com muita calma. As poções, se você conseguir a mandrágora, vamos botar assim primeiro, e tem muitas poções que são para você jogar na terra ou coisas do tipo. Aspergir. Isso, então tudo bem. Até aí tudo bem. Agora nada de ingerir, gente, de novo. Vamos com calma nessa parte. Não queremos um surto de pessoas intoxicadas, entendeu? Por favor. Como nós estávamos falando da época medieval, né? Então, nesse período, existiam muitas crenças sobre as poções, né? E nós tínhamos muitas também... Como é que se fala? Algúrios. Mas hoje em dia, hoje em dia a gente usa outra palavra. Supertições. Supertições em relação às poções. E tem alguns relatos, algumas informações sobre essas superstições, esses augúrios relacionados a poções aqui no livro. Ela botou alguns no livro bem legazinhos. Não são muitos, são só alguns mesmo. Mas essa parte a gente achou bem interessante. Aí eu vou dar uma lida em alguns aqui para vocês. Na verdade, eu acho que tem dois aqui que são bem legais, ó. Se seu olho esquerdo coçar enquanto você estiver preparando uma poção, este é um orgulho de que em breve você terá uma tristeza na sua vida. Porém, se foi o olho direito que coçou, isto indica justamente o contrário. Ainda não se sabe de onde veio essa superstição. Aí tem uma outra aqui que é muito legal também. Deixa só eu ver se... Tem aquela do caldeirão borbulhante? Tem. Ah, é do caldeirão. É ótima. Ó, caso a infusão de uma bruxa continue a ferver depois de ter sido retirada do fogo, costuma-se dizer que isto é sinal de que ela vai viver muito. Este augúrio teve uma origem na Europa durante a Idade Média. E dentre outros também. Só tem mais um aqui. Deixa eu só olhar para vocês rapidinho. Ah, dizem que dá muito azar quando se mexem com um posto de bruxa seguindo a direção contrária dos ponteiros do relógio. Uma vez que isto cria vibrações negativas e atrai influências maléficas. Portanto, sempre mexam os seus preparados mágicos na direção dos ponteiros do relógio. Isso é interessante porque a gente já faz isso naturalmente, né? Geralmente a gente mexe sentido horário. A gente não mexe sentido anti-horário. A não ser que a gente queira realmente mandar alguma coisa embora. E a gente repara, até assim, quando você vê a mãe, a avó fazendo alguma coisa na cozinha, vai fazer o bolo, sempre mexe no sentido horário. É muito difícil você encontrar alguém mexendo alguma coisa no sentido anti-horário. Então tem algumas outras superstições aqui também, que depois, se vocês conseguirem o livro, porque ele está um pouquinho difícil de conseguir hoje em dia, mas eu acho que se você procurar bem, você consegue ainda comprar. A editora dele é a Bertrand, tá? Isso, você consegue também, sem querendo fazer propaganda, porque aqui não tem publi, mas você consegue no estante virtual, eu acho mais fácil de conseguir. É, você pode conseguir um usado. E procurando na internet consegue. Nas livrarias físicas, eu acho muito difícil, só se for cego. É, eu acho que vai ser difícil você encontrar. De repente você tem sorte aí na sua cidade de conseguir encontrar o livro em alguma livraria física. Mas é um livro muito bom, vale a pena, tem em casa. Então, gente, continuando sobre as poções que a gente encontra no livro, ela tem vários capítulos que têm poções bem diferenciadas, vamos botar assim. Nós temos poções específicas para os sabais, cada um dos oito sabais ela botou uma poção diferente, e ela botou também poção para os quatro elementos, e tem outro tipo de poção também que eu não vou lembrar agora. Ah, a astrológica tem, para cada signo do zodíaco, ela botou uma poção. Então, tipo, tem vários meios de fazer a poção que pode ser interessante para você nesse momento. É, lembrando que ela deixa bem explicado a questão da regência planetária, elemental, e a astrológica. Inclusive, na parte de poções de sabais, ela deixa também a regência astrológica. Mas como, tipo, a Guilherme, ela era do norte, ela é do norte, era. E toda a informação é passada como no norte. E aí, se você... Se você segue a roda norte, tranquilo, você pode seguir o que ela está falando ali. Agora, se você segue a roda sul, você tem que tomar um pouquinho de cuidado na hora de ver as ervas. Isso. A regência planetária, principalmente. Isso aí. Como exemplo, ela fala da regência de touro no sabá de Beltane, para as ervas. É. É só a gente alterar. E Beltane, como acontece em outubro, aqui no Brasil, que é... Hemisfério Sul, né? Então... Tava difícil, gente. Geografia aqui, tá? Se eu não me engano, a regência fica entre escorpião e capricórnio. Ou sag... Não, escorpião e sagitário. Fica bem no meio. Então, qualquer erva com regência de escorpião e sagitário, você pode utilizar no sabá. E galera, bem Beltane. Então, é só você ver qual corresponde. Acho que no próprio livro deve ter, tipo, você vê o sabá, que é o contrário, né? E você vê as ervas que estão lá, na verdade. Se você segue a roda sul, mas também não quer fazer essa transição, também não tem problema. Porque a coisa mais importante, na hora de qualquer rito, na hora de qualquer prática, é a sua intenção. Ah, se eu quero usar uma erva, mas ela é regida por todos. Mas se você quiser fazer certinho, você segue ali o contrário. Você é o contrário, gente. Isso. Então, gente, como a gente tinha comentado sobre as poções estranhas que tem no livro, tem uma que eu acho muito legal, e eu quero muito elogiar a tradutora do livro. Tradutora? O que você fala? A tradutora. Foi a Márcia Frazão. E ela teve o cuidado, tipo, tem uma parte que é só de poções em rimas. E ela teve o cuidado de quando traduzir as poções, ela colocou em rima também, tipo. Os encantamentos todos rimando para não perder o contexto. Ficou muito legal a tradução dela nessa parte. E tem uma poção aqui que é uma que eu gosto muito, que é um guento para voar. Vou ler para vocês, tá? As bruxas da Idade Média Distante faziam um guento muito chocante da beladona que haviam plantado junto com cicuta, um veneno encantado. Água de acônito mortal, meimendro negro, fuligem e gordura animal. Em um óleo purificado, tudo era feito e depois aplicado no corpo, numa noite de sabá, para que elas ganhassem o poder de voar em alguma vassoura antiquada com a força da gravidade liberada. Eu acho muito interessante essa poção, apesar de que tem vários venenos nela, tá, gente? A maioria das ervas são tóxicas. São venenosas. Então você, quando passava isso no corpo, poderia realmente dar alucinação pelo contato com a pele. Correu no risco de ter uma urticária, né, também, né? É, um sério problema, né, na pele. Mas, enfim, é muito interessante ver isso porque muita gente tem a tese de que elas poderiam passar esse unguento, deitar perto da lareira ou algo do tipo e ter alucinações e por isso achar que estavam voando. Será? Tem alguns livros que eles se aprofundam um pouco mais nessa mitologia do voo das bruxas e eles falam um pouco dessa história do unguento para voar que, na realidade, esse mito, ele surgiu por causa do unguento. Entre as bruxas mesmo, elas conversando e aí vazou em alguma coisa, entendeu? uma alucinação de ver se é algo que realmente parecia ter acontecido para elas. Elas deviam ficar nuas, passar um guento na pele toda e elas deviam ter essa alucinação de que haveria voado. Isso é uma das explicações, vamos botar assim. Ou, de repente, até auxiliou numa projeção, né? Projeção astral, provavelmente, só que a primeira que entendeu isso ou mesmo elas falavam em voar desse tipo e as pessoas que ouviam achavam que era voar de verdade e, na verdade, era isso, né? Gente, agora é o momento mais esperado do vídeo. O Dux vai ler A Poção para a Paixão, para trazer paixão para a sua vida, hein? Anotem aí. Poção para a Paixão. Para conjurar o ardor do fogo da paixão, na hora que você precisar, prepare desse modo uma poção para bons resultados alcançar. Em duas xícaras de água pura e transparente, a raiz do ginseng por uma hora você deve cozinhar. Mantenha o pote coberto e mexer nem tente. Depois, coe e beba para o poder da paixão despertar. Ó, gente, muito legal falar isso do ginseng, que o ginseng já é usado como afrodisíaco desde a China antiga. Então, a gente vê que faz um pouco de sentido, hein? No encantamento ela fala do ardor, do calor da paixão e a gente percebe também que o ginseng é uma raiz forte e quente. Quando você está com a garganta irritada, está sentindo que ela está querendo inflamar, tira uma fatia fininha de ginseng, masca e deixa o suco dele, a seiva dele descer pela sua garganta, você vai sentir ele aquecendo de verdade a sua garganta e eu já ouvi, já li em alguns lugares, pessoas do hemisfério sul utilizam o ginseng como se fosse uma alternativa na falta da mandrágora também. Vale a pena pesquisar sobre isso daí. Eu lembrei disso agora. Bom, bom, esse foi o vídeo de hoje. Isso. Espero que vocês tenham gostado sobre o livro Poções Mágicas da Guerina. Gente, curte, compartilha, comenta, se inscreve principalmente para a gente, tá? se inscreve, assina o sininho, quando o próximo vídeo sair você vai ser avisado, faça isso por favor que vai ajudar bastante no crescimento do Xávola. Durante essa semana a gente não dá um spoiler sobre qual vai ser o próximo livro. Isso, porque a gente já sabe qual é. É. Então, fica ligado, aguarde que o próximo vídeo chegue então. Se tudo der certo, na quinta-feira que vem. Tchau, gente. Tchau. Bom, agora para você que ficou até o final, a gente falou bastante de poções hoje e esse é o segundo vídeo do canal, mas desde o primeiro vídeo a gente está sempre acompanhado de um chá. Não parece, gente, mas a gente toma chá aqui enquanto grava. É isso daí. Hoje, o nosso chá, o intuito dele foi para que trouxesse uma boa noite de sono com sonhos agradáveis e felizes. Então, para você fazer esse chá... Ah, podendo ser sonhos proféticos também, porque tem uma ervinha aí que, ó... Para você fazer esse chá, só você colocar duas xícaras de água para ferver, coloca duas pitadas de alecrim após a água entrar em processo de fervura, né? Quando ela começar a ferver, você coloca duas pitadas de alecrim, deixa ferver por um minuto. Depois de um minuto, desliga o fogo, coloca duas colheres pequenas de camomila e uma colher pequena de artemísia. Lembrando que a artemísia é uma planta muito conhecida pelos poderes de clarividência, tá, gente? O alecrim, ele vai te trazer alegria e proteção e a camomila vai tranquilizar a sua mente para que você tenha um sonho, uma noite de sono tranquila, tá? Então, não esqueça, depois que colocou as ervas, tampa o recipiente, deixa ele em infusão ali durante uns 5, 6 minutos, depois disso, você pode coar o seu chá e saboreá-lo, de preferência quente e sem açúcar, mas se você quiser adoçar um pouquinho, coloca uma colherzinha rasa de açúcar ou mel e é o suficiente. É isso, gente. Bons sonhos. Bons sonhos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.